Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado dessa sexta-feira. E a gente começa falando sobre o mercado financeiro, gente, que está chegando nesse fim de mês sem esperança da conquista dos 120 mil pontos do Ibovespa. Isso porque o alerta do Federal Reserve de que os juros dos Estados Unidos podem não atingir o pico do ciclo mexeu com a liquidez global. O índice na Bolsa também foi impactado pelas altas baixas da retomada econômica da China. E na agenda do dia, o destaque vai para a taxa de desemprego da PNAD, agora, às 9 horas da manhã. E a dívida pública bruta do Brasil, como proporção do PIB, chegou a 74,4% em agosto. A informação foi divulgada bem há pouco pelo Banco Central. No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de quase 23 bilhões de reais. E os economistas que foram consultados em pesquisa da Reuters superavam o saldo negativo de 25,8 bilhões de reais. Lá fora, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, ele disse que o Congresso chegará a um consenso para evitar a paralisação do governo. Mesmo assim, ele admitiu que essa não será uma tarefa nada fácil, já que alguns deputados do partido resistem, então pretendem votar a favor de uma medida provisória para poder continuar financiando o governo. A gente lembra que se o Congresso não chegar a um acordo, o governo dos Estados Unidos vai ficar sem recursos já a partir desse domingo. E as negociações do Congresso dos Estados Unidos estão no radar também dos investidores de Wall Street. Lá em Nova Iorque, os índices futuros estão operando em alta, com os investidores à espera do Índice de Preços de Despesas do Consumidor Pessoal, o PCI. Essa é uma das métricas de inflação favoritas do Federal Reserve. Os economistas esperam que o núcleo do dado tenha um avanço de 3,9% ao ano. E depois de suspender a venda de ações, a Evergrande agora está correndo risco de ser desmembrada ou até mesmo liquidada. Segundo a agência Dow Jones, os reguladores da China bloquearam partes importantes do plano de recuperação da empresa. Isso é um sinal negativo para as companhias do setor que tentam sobreviver à crescente crise imobiliária no país asiático. Nessa quinta-feira, o governo chinês ainda anunciou isenções tributárias para poder promover a construção de construções mais populares. E com o início do feriado de uma semana na China, a sessão asiática teve como destaque o avanço de Hong Kong, que reagiram aos relatos de que o vice-premier e também o chanceler da China estão discutindo uma possibilidade de visitar os Estados Unidos para poder preparar um encontro entre os presidentes Xi Jinping e Biden. Além disso, com otimismo com os gastos, com viagens dos consumidores nesse feriado prolongado por lá, também tem impulsionado esse sentimento, afastando o índice Han-sen das mínimas de 11 meses. Lembrando que hoje à noite saem os PMs oficiais chineses de indústria e de serviços do mês de setembro. Esse foi o CNN Mercado e eu volto ao meio-dia com mais atualizações. Até lá!